A gente fala agora da campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o combate à leucemia, que é o câncer de sangue. Câncer no sangue. A nossa equipe preparou uma reportagem que você vê agora. Dentro deste tubo está o início do processo que pode salvar a vida de quem espera por uma doação de medula óssea. O sangue é coletado no hemocentro depois que o cadastro de doador é feito. Em Governador Valadares, depois dessa etapa, o material é enviado para análise na Fundação Hemominas, em Belo Horizonte. A assistente social do Centro de Capitação, em Governador Valadares, explica que da inscrição até a doação é um percurso cheio de etapas e que depende, sobretudo, da compatibilidade biológica entre doador e receptor. Para o candidato se cadastrar, ele precisa ter entre 18 e 35 anos, precisa ter boa saúde e não pode ter nenhuma doença hematológica ou infecciosa. Aí o candidato vem, traz o documento oficial com foto e nós realizamos esse cadastro no Banco do Redome, que é o Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Lá nós colocamos as informações pessoais desse doador, os telefones, o endereço, tudo certinho, porque aí esses dados vão cruzar com os dados que estão no Banco do REREME, que é o Registro Nacional dos Pacientes que precisam do transplante de medula óssea. E aí, sendo compatível, o Redome entra em contato com esse candidato. Lembrando que a probabilidade de chance de ser compatível com esse paciente, não sendo aparentado, é de 1 a cada 100 mil. E se for irmãos, é de 25 a 30% de chance. Erilani explica que, apesar da importância da doação, ainda é baixo o número de pessoas na cidade que se cadastra. A representante do Hemocentro Regional afirma que o procedimento não é doloroso e pode ser feito de duas formas. Todos os gastos são arcados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele já fez o cadastro, ele foi compatível, aí o Redome entra em contato com esse candidato, faz novos exames, verifica se esse candidato tem realmente condições de doar a medula e aí ela é feita geralmente mais próximo do paciente. Aí o SUS custeia todo o transporte de ida e de volta, a hospedagem também desse candidato e do acompanhante dele. Quando o candidato faz o cadastro aqui conosco, ele representa a esperança para essa pessoa que está precisando do transplante de medula óssea. E quando esse procedimento chega a dar certo, quando ele é compatível, retira essa medula de fato e dá tudo certo, aí já representa a esperança de vida para esse paciente que está precisando. Atualmente, centenas de pessoas em todo o país aguardam por um transplante de medula óssea e isso de acordo com o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Esse tipo de transplante, ele combate diversos tipos de doenças relacionadas ao sangue. Uma das mais graves, mais severas, é a leucemia, que é quando os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo, começam a se proliferar de forma descontrolada. A gente precisa, porque apenas 25% dentro da família a gente encontra os doadores, então a gente precisa que as pessoas venham ao Hemocentro doar, fazer a doação, se cadastrar para que a gente aumentem essa base e consiga todos os pacientes que precisam do transplante encontrar um doador. Todo paciente com a leucemia aguda, ele chega com risco de vida, porque ele está com anemia severa, está com a imunidade extremamente baixa e pela queda das plaquetas, pelo risco de sangramento. Então, eu preciso controlar a doença e a primeira fase de todo tratamento da leucemia é a quimioterapia. Dessa maneira, eu controlo a leucemia e faço com que a medula óssea normal do paciente volte a crescer, ocupar o espaço dela na medula óssea e aí eu tiro o paciente do risco, porque ele volta a produzir células vermelhas, ele volta a produzir leucosta e volta a produzir plaqueta e tiro ele do risco de sangramento e de infecção.